E no interior do estado, em Jatai e Rio Verde, hoje à tarde teve buzinaço pelas ruas. Alguns estabelecimentos comerciais chegaram a fechar as portas em apoio ao protesto dos caminhoneiros. Acompanhe. Aqui em Rio Verde, no sudoeste do estado, vários veículos apoiam a greve dos caminhoneiros. Agora à tarde está acontecendo pelas ruas da cidade uma manifestação. Vários veículos de passeio seguem pelas ruas da cidade, acionando as buzinas para chamar a atenção de quem passa e de quem está nas ruas. Também lembrando que o comércio aqui na cidade, alguns lojistas decidiram baixar as portas em apoio aos caminhoneiros. Já em Tumbiara, no sul do estado, motoristas do transporte escolar também apoiam o movimento dos caminhoneiros. Aí, gente. Em Tumbiara começou também, as vãs escolar começaram a unir com os caminhoneiros. Vamos, gente. Vamos unir que esse governo não vai aguentar pressão, não. Vamos, gente. Tchau, tchau.